Hoje a regra foi se divertir e em clima de festa junina sair da rotina de tratamento do Hospital do Câncer de Uberlândia com direito a comidas típicas, decoração colorida e claro, onde tem criança não pode faltar brincadeiras. Na festança teve pescaria, tiro ao alvo na boca do palhaço, pula-pula, vários brinquedos e ainda futebol. O Matheus começou a jogar na quadra e depois continuou a partida no pebolim. Esse brinquedo é muito bom. Como meu menino está no tratamento há quase um ano, então eu estou muito feliz, porque é a segunda vez que eu estou participando da festa. É a terceira vez que Ana Clara e Rosileide participam da festa junina. A pequena gosta de se divertir na companhia da mãe. A Daruela, e ela sempre fica comigo para me alegrar. É maravilhoso, né? A experiência de estar participando das festas, é um momento de muita diversão mesmo. Festa que alegra as crianças e também as famílias. As famílias também dão aquela boa e bela respirada e merecida respirada. Você vê a casa de todo mundo, é sempre um sorriso no rosto. É a primeira vez que Luzinete e a filha Rafaela participam da festa junina. Há oito meses a garota recebeu alta e hoje foi dia de comemorar com muita alegria e diversão. É a primeira vez que a gente está na festa junina, que ano passado ela estava tomando químio, né? E comemorando aí oito meses já que ela está em alta, graças a Deus. E para deixar a festança mais animada, o voluntário do grupo Luta pela Vida, Wilson, na companhia do filho e sobrinho, prepararam um repertório especial. E para a festa junina ficar completa, olha só quem marcou presença, a chimbica do grupo Anjos da Alegria. A noiva estava à procura de um par na festança e ela deu sorte, conseguiu achar um candidato à noiva. Hélio, você aceita eu pegar a sua mão, a cabeça e o corpo inteiro, aceita!